Mas é assunto sério, e se a gente tá num parquinho de criança? Mas é porque um parquinho é um lugar onde tem criança, e criança remete o bem, entendeu? Depende da criança, né? Que tem umas crianças que é do capeta. Pela criança da minha vida. Então. Ah, comece então, minha irmã. Eu vou começar com uma pergunta. Ah. A gente tem que se amar, entendeu? Como se não houvesse amanhã. Mas se você tivesse prestes a morrer agora, o que você faria? O que que eu faria? Nossa, eu ia... Eu ia mamar metade dessa cidade. Sabia que eu ia falar isso, velho. Eu sou uma coisa mais amorosa. Eu acho que eu encontrei as pessoas que eu gosto. Eu fora. Ainda bem que eu sei que a catifa eu não posso contar. Isso, se contar quem eu amo, eu ia... Isso, eu recado de boca em qualquer... Qualquer menino que movimentou... Qualquer menino que movimentou... Andou, tá andando... Mas por que essa pergunta? É porque, tipo assim... A morte, ela é culpa, entendeu? Ela tá sempre ao meu lado. A morte tá sempre ao seu lado? Sim. E o que é isso? Um filme, mulher? Você virou o que, mulher? Pra morte tá ao seu lado? Vocês vão entender. E, tipo assim... Vocês estão vendo essas ondas de morte, de assassinato que estão vindo pela cidade? Tá babado. É, tá babado até o Blue, menino com muito coitado, bom. O Blue, menino bom. E se for diretamente pra um assassino? Um assassino? Se eu tiver correndo perigo pra um assassino... Sim. Eu perguntei o primeiro é via o Iba e bora. Não, eu não. Mulher, primeiro que as coisas de assassino serial, que lê tudo coisa de filme, de novela, nem existe. Eu acho que não existe. Mas o Zodíaco tá aí? Ah, mas o Zodíaco tá aí. Mulher, Zodíaco. O Zodíaco já enfiou uma faca no teu buço? Não. Mas anda por aí, pra cima e pra baixo, sentando, esculhambando tudo. Não vi o Zodíaco uma vez. Exato. Eu fico igual uma idiota lá, trocando de roupa sozinha. Nunca vi Zodíaco. E se eu... E se a gente fazer uma sessão de terapia misturada com telepatia e vocês verem o que eu vi? O quê? Mas aí é psicopatia. Não, calma, né? Psicopatia, é sério. Vocês vão entrar na minha mente e eu vou mandar uma coisa aqui pra vocês agora no telefone. Eu preciso que vocês confiem. Meu, a mulher enlouqueceu. Não, eu confio, eu confio. Ai, a gente confia, né? Então, mãe, amizade, né? Não comentem nada sobre a gente. Cadê a artista? Oxe. Cadê a minha mãe? É pra ler? Posso ler alto? Se quiser ler alto, pode ler. É porque eu tenho meio pielê aí mesmo. Eu vou ler. Adoro a cor verde. Ainda mais vestida em uma moça tão bonita com cabelos pretos. Nada é por acaso. Aqui me sinto em casa e às vezes invadem minha privacidade. Estou te vendo sempre. Até mesmo quando você acha que não estou. Saudações. Zodíaco. Zodíaco. Kelly. Ai, qualquer um pode fazer essa pegadinha. É verdade. É, mulher. Aí eu posso escrever uma carta e falar que eu sou a Lady Gaga. E aí eu falo, e aí? Eu sou um streamer batata, e aí? É, eu posso fazer uma carta e falar que eu sou o streamer Luqueta, e aí? É, e aí? Eu posso passar o que eu quiser. Ai, gente, tá. E se você tivesse visto ele na tua frente um segundo antes dessa carta? Que? Pode ser alguém te trolando. É, pode ser. Qualquer um pode se vestir, é. Eu só acredito que é o Zodíaco, quando ele enfiar uma faca no meu bucho, e ficar esfaqueando assim, ó. E chac, 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 chac. Até eu ver tudo. Até eu ver o meu silicone do céu saindo do meu peito, assim. Eu acredito. E eu escudindo na minha cara o céu. É. Então, eu pensei muito nessa hipótese, quando eu vi ele sumindo na minha frente, aparecendo assim, a cada segundo. Eu não sei o que ele fez. Você dormiu bem esse dia, Kelly? Amiga, eu tenho testemunha, viram comigo, entendeu? Quem viu junto? O Camarão tava. O Caine tava na favela, ele tava na favela. Ele... Peraí, o Zodíaco tava na favela? Na favela. Mas deixa eu te perguntar, aí isso rolou quando, Kelly? Isso rolou ontem de manhã. Aí ele deu mais algum sinal, o Zodíaco? Não, nem vai dar. Se ele me der, eu vou matar. Eu acho que a gente pode armar um beijo pro Zodíaco, pra acabar de ver isso. É. E se a gente fizer você de isca do Zodíaco? E se ele enfiar um machado no meu cu? Vocês não pensam nisso, não, né? Mas enfia dois no dele. A gente enfia dois no dele e salva você, mulher. Sim, porque você vai estar ali, nós te levam pro melhor hospital dessa cidade chamada Complexo. Eu tô bem olhando aqui pra trás. Morrendo de medo. Não, mulher, mas eu tô olhando bem pra sua traseira. Não tem ninguém, eu acho. Eu tô olhando perto de você. Eu acho. Ai, mulher, vai que aparece alguém aí do nada. Então, deixa eu contar o que que acontece. Ai, gente, isso... Ô, gente, agora eu tô ficando com medo desse parquinho. Eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô... Galera, eu tô... Olha, eu não tava com medo, mas... Eu também não, falou isso. Mulheres. Agora... Eu sou muito corajosa, bato no meu peito aqui. Eu também, é. Mas agora... Vocês viram que tem um carro vermelho bem parado ali, né, gente? Eita, tem Nemo. Isso não é carro de complexiona. Vamos. Não, não começa. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Ué, não é carro de complexiona, Nemo, não? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Kelly, deixa nós aí na frente. Kelly, mulher. Não, mulher. Ela é louca. Pera que eu tô armada. Vamos embora. Gente. Mulher, toma cuidado. Tá com o pneu? Bora roubar os pneus do Zodíaco então, eu, hein? Vê no porta-mala se tem alguém. Tá fechado? Tá fechado. Gente, vocês não escutam? O vidro quebrando? O que escutam? O vidro quebrando. O vidro quebrou. Ai, eu tô suando o frio. Mulher. Tem como pegar pneu sem... Não, tem que ter... Vamos passar o Locker Park. Eu tô sem... Mas tem polícia por perto. Tem polícia por perto. Ah, é a polícia que vem, ó. A gente já dá fuga. É fio, G, A. É fio, G, A. Vocês acham que eu falo com o patrão? O que que eu faço? Ah, é bom. Eu acho bom, é. Se ele tava na grota, é bom avisar, né? Exatamente. Aí você deveria ter avisado ele, inclusive. É que eu... Sabe o que vocês são? Mulher, creme. Mas, gente, eu pensei em duas coisas. Três, na verdade. Uma, eu tenho um pai perdido. Ué, eu sou de que é teu pai. Eu não sei. Um plot. Não, mulher, pela mão e segue... Não, né? Lebrou o Locker Park e não abriu, gente. Que merda. Que ótimo. Tem outro aqui. Já tem pé com outro. Isso aqui é porque eu acho que você tem mão de homem, né? Tipo... Sei lá. Uma mão forte, né? Eu acho que é melhor pra deixar pra uma mulher igual eu. Deixa eu ver. Não, minha mãe é... Minha mãe é... Olha, quer ver? Agora abriu. Fica vendo. Eu duvido. Olha, não é que abriu, ó. Que que eu te falo. Vamos lá pro carro. Vamos lá pro carro. Deixa eu ver. Ai, não tem nada aqui. Vedento, Vedento. Nada, que bosta. Ai, que bomba de carro eu, hein? Tô jogando na água. É, vamos arrancar os pneus. É, vamos arrancar os pneus, hein? Tem chave inglesa? Ai, eu tô sem. Tem que comprar lá na mecânica, né? Também tô sem. Ah, Kelly tem, não? Tem. Kelly, rouba os pneus aqui. Rouba os pneus, mulher. Ai, vou mandar aqui esse carro ou não? Vamos mandar esse carro? É assim que... É, os meninos não querendo roubar a carro. É verdade.